Maiara e Fernando curtem cinema juntinhos após reatarem mais uma vez casal Ioiô curtiu sessão de cinema em São Paulo, na noite desta terça-feira, 26. Os cantores sertanejos Maiara e Fernando Zor, que reataram o namoro mais uma vez recentemente, curtiram um cineminha no Shopping JK e Guatemi, em São Paulo, na noite desta terça-feira, 26. De cara limpa, Maiara apostou em um look confortável de moletom combinando, assim como o cantor, que faz dupla com Sorocaba. Simpáticos, eles posaram juntinhos ao perceberem os fotógrafos no local. Recentemente, Fernando completou 38 anos e ele e Maiara trocaram declarações apaixonadas. Feliz aniversário, amor. Te desejo tudo de bom nessa vida. Amo você, escreveu Maiara. Fernando repostou a publicação da namorada e retribuiu o carinho. Eu também te amo, minha vida. Obrigado, disse ele. Essa foi a primeira declaração pública que o casal troca, desde que assumiu que se reconciliou durante um show de Maiara e Maraisa em São Paulo no dia 17 de abril. Fernando soltou a voz e trocou um beijo apaixonado com Maiara, levando o público à loucura.